Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual é a quantidade de matéria, que seria o número de mols, e quantos átomos existem em um quilograma de mercúrio? Bom, o mercúrio ele tem como símbolo químico Hg. Primeira coisa que você precisa saber é qual que é a massa molar do mercúrio. Essa massa molar você pode encontrar ela na tabela periódica, tá? E aí como que, vamos procurar aqui, ó, vou aqui abrir uma tabela periódica, ó, mercúrio Hg tá aqui, qual que é o peso atômico dele? Peso atômico, que é esse valor que tá aqui embaixo, ó, é 200,59. Mas não dá aí pra 200,6, pode ser? Tá, então vamos voltar aqui na nossa questão. 200,59 é 200,6. A massa molar dele é de 200,6 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar do mercúrio. O que significa que eu tenho 200,6? Na verdade, a gente poderia até arredondar pra 200, né? Fazer esse cálculo aqui bem facinho, bem tranquilo, ó. Vamos botar com 200 mesmo. Não vai mudar muito, tá, gente? Às vezes o pessoal fala, pô, mas pode arredondar, professor? Pode, não tem problema. É, a questão, se você dá uma arredondada assim, ela não vai variar muito a resposta. Então, principalmente se for de alternativas a sua questão, você vai por aproximação e chega na resposta correta ali, sem muita dificuldade. Então, você tem 200 gramas de mercúrio, de Hg, para cada 1 mol. Aí, professor, de onde é que você tá tirando isso? Da massa molar. Massa molar diz que eu tenho 200 gramas por mol, não é? Então, eu tenho 200 gramas de Hg para cada 1 mol de Hg, para cada 1 mol de mercúrio. Só que a questão, ela não quer saber em 1 mol ou em 200 gramas. Ela quer saber a quantidade de matéria que a gente tem, ou seja, ela quer saber o número de mols de mercúrio que a gente tem, se a gente tiver 1 kg. 1 kg são quantos gramas, você sabe? Ó, 1 kg em gramas seriam 1.000 gramas. Você tem 200 gramas, é 1 mol. Agora, se você tem 1.000 gramas, que são 5 vezes mais, quantos mols você vai ter? Pessoal, se de 200 para 1.000 a gente multiplicou por 5, de 1 para X é só multiplicar por 5 também, tá? Só fazer isso. Ah, professor, mas e se eu não percebesse que tá multiplicando por 5? Não, tem problema. Se você não percebeu, você faz a regra de 3. Para fazer essa regra de 3 aqui, você pode fazer direto, tá? Você pode fazer assim, ó, pega o X e multiplica por 200, pega o 1.000 e multiplica por 1, ou você pode simplificar também. Você pode chegar aqui, ó, corta 0 com 0, corta 0 com 0, aí ficou 2 e 10, né? Você vai pegar X vezes 2, você vai colocar aqui embaixo. X vezes 2 é igual a 10 vezes 1. Aí você vai ter 10 vezes 1. Observe que eu tô multiplicando 10 por 1, o X pelo 2. X vezes 2 vai dar 2 vezes vezes X. 10 vezes 1 vai dar 10. O 2 tá multiplicando pelo X, passa pro outro lado da equação, dividindo pelo 10. Então, você vai ter que X é igual a 10 dividido por 2. Nesse caso, bem simples, né? X vai ser igual a 5. Mas 5 o que, professor? 5 mol de mercúrio. 5 mol de Hg. Você lembra que eu tinha falado que era só pegar 1 e multiplicar por 5? Olha só, ia dar exatamente a mesma coisa, ó. 1 vezes 5 é 5. Então, X valeria 5, tá? Já descobrimos aí a resposta da questão. Só não terminamos ainda porque a questão fez uma segunda pergunta, né? Ela perguntou qual a quantidade de matéria, que é a mesma coisa de perguntar qual o número de mols. E quantos átomos existem em 1 kg de mercúrio? Pessoal, é quantos átomos a gente tem aqui nesses 5 mols? Porque esses 5 mols aqui são os 1.000 gramas de mercúrio, não é? Então, você vai fazer o seguinte. Se você tivesse 1 mol, se você tivesse 1 mol de mercúrio, tá? Quantos átomos você teria? Você sabe? Você teria a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Essa aqui, ó, seria a quantidade de átomos, tá? Você teria 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Agora, se você tem 5 mol de mercúrio, ou seja, a quantidade de matéria que entuplicou, o número de átomos que você vai ter, ele também tem que entuplicar. Então, é só você multiplicar por 5 também. Então, você pegou, ó, daqui pra cá, o número de mols eu multipliquei por 5? Daqui pra cá, gente, é só multiplicar por 5. Ah, professor, mas e se eu não tiver notado? Se eu não souber disso daí, o que eu faço? Faz a regra de 3, tá? Você vai pegar aqui, ó, x multiplica por 1, 5 multiplica por 6 vezes 10, 23. Acaba que você vai acabar multiplicando, ó, x vezes 6 vezes 10, 23. Tá? Acaba que acaba multiplicando essa frase que eu doido, né? Mas vamos lá, ó, x vezes 1 dá quanto? x vezes 1 vai ser igual a 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 vai dar x. 5 vezes 6 dá 30. Então, vai ser 30 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Se você quiser deixar ainda mais bonita essa resposta, aqui já tá certo. Acabou, tá? Mas dá pra deixar mais bonita colocando ela em notação científica. Ou você movimenta a vírgula 1, uma casa aqui pra esquerda, né? Aí você vai ter o valor 3 vezes 10 elevado a 24. Porque movimentou a vírgula 1, uma casa pra esquerda, seu expoente ele vai aumentar em uma unidade, tá bom? Então, é isso aí. E pronto. Essa resposta aqui também é válida. Elas são iguais, tá? A resposta de cima e de baixo. A diferença é que a de baixo tá em notação científica. E tem muita questão de alternativa que vai colocar a resposta sempre em notação científica. Então, fique esperto, tá bom? Pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. Tchau, tchau.